Vocês estão bonitas? Eu vou passar você, eu vou passar por tá Porque eu preciso me reabitar Agora vou mudar minha dúvida Eu vou mudar depois que eu preciso me arrumar Eu vou passar você, eu preciso me reabitar Porque eu preciso me reabitar A vida é que nós pagamos sopa e roupa E o samba que você cuidou Descobre roupa e roupa E o samba que você cuidou Na cabeça desse samba de energia diferente Sou samba, vem, 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 vem Tantam-se de pouco, 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 sente no nosso som A vibração perene, herança rescapada dos irmãos Cheiros de originais pelos cantos culturalmente Maracu, que eles têm cu e café Na marcação do pandeiro, preto e canigênio O samba que faz de tudo para nos silenciar Eles não vão gostar Chegamos, ficando, dançando, curtindo o samba, cantando Zoando as tristezas, cantando a alegria Espalhando todos os cantos de segunda a sexta Sabaram e dormindo a noite inteira Arrumar as calheiras de contada, se levantar O coração balança, arrasta o samba sem ponteira Arrasta as sudalhas, parte bem, vem, 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 vai morrer Arrasta as sudalhas, parte bem, vem, 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 vem Arrasta as sudalhas, parte bem, vem, 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 A noite eu estou portando albeit fica o local Santa... clairver Build-offs O sapatinho sonhou O sapatinho estáWatcho O sapatinho é uma virta Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.